Ele combinou com eles, na verdade eu não sabia que eles, nem que eles estavam aqui ele combinou com eles, eles vieram para cá e o Tonho veio com eles para minha casa, só que ele chegou, você estava dormindo eles foram lá para casa, nós já tomamos água, comemos um melãozinho e vieram aqui na verdade, na verdade, exclusivamente porque ele é muito seu fã e queria bater um papo com você não, bater um papo de jeito aí? sim você vai bater papo sorrinho aí, a vida do Tonho aí, quem vai entender? mas Tonho, qualquer coisa Tonho traduz para você agora, foi Tonho, tu está arrumando umas coisas boas, não? ele está arranhando um negócio bom da porra, não tem? tá, não está? eu não digo de sorte não, essa é só a rusa, tem que mudar de conversa ele está arrumando, ontem eu vi ele com um negócio, uma mercadoria e outro falou uma coisa sinceramente revelou algum segredo que eu não sei? não, sinceramente, duas velhas um chorando, o marido deixou e ele ajeitando essas velhas falaram e aí uma chorava e a outra homem, aí me chamam, passa por aqui quando eu passei, quem me apresentou? eu quero ver essa miséria ele não está falando de tu não, está falando dele é dele, do filho dele é filho dele não, tu não estava preocupado, você estava falando dele ai eu vou perder o teu tempo, não vai para lá mesmo com essa cabeça de piaba na cabela da água boa coisa ai mais um assunto aqui assim vá nossa ai hoje me conta outra mercadoria dessa ai está vendo ai? está vendo ai? ele está falando que você é gente boa gente boa, está falando que ficou muito feliz em você ter vindo conhecer ele que também ele se sente muito bem quando algum fã vem assim se apresentar para ele, ele fica muito feliz, não foi isso? não, agora eu vou deixar ela falar agora ele sabe falar o que é que, como é que eu quero falar? oxe do céu ele falou que não está escutando isso não, eu sou mais morto que você deslita ai deslita ai meu amigo, eu sou mais morto que você eu sou mais morto que você você não está entendendo nada? explica, eu estou falando para ele eu estou falando para ele que você ficou muito feliz, não foi? ah que larga você não ficou muito feliz dele ter vindo? é é eu estou falando eu estou, eu explico para ele fale que você ficou muito feliz por ele ter vindo aqui quem? eu sim mostre seus sentimentos sua lei falar inglês aqui, que ninguém entende essas coisas falar o que? inglês falar o que? inglês não, falar o que? sabe uma coisa pera ai, calma ai, calma ai sabe uma coisa, você cassa o seu mesmo não, pera ai, pera ai, pera ai pera ai, pera ai conversa com ele aqui eu vou conversar com uma pessoa sem ele escutar nada ai, hoje não existe eu saber responder a ele tu não está entendendo nada eu não estou entendendo nada dessa bichinha converse com ele um pouquinho para ele entender que ele falou que não está entendendo explique para ele suas palestras como é que você é seu sentimento por ele fala com ele ué, xiii 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 ué, ué xiii fale com ele, ele não está entendendo ele falou que não está explique para ele troque uma ideia com ele como é que é, vá faz mais alto xiii 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 fala aqui com ele xiii 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 que você está muito contente de ter vindo aqui vai buscar aquela mangueira ali não aquela bota dentro dele de falar da mangueira tá bom, já está bom, já está bom vamos embora, vamos embora vamos embora, eu já escutei bem não, você vai mandar o carro embora, ele vem do Juazeiro fica aí mesmo, não diga essa aqui fica aí mesmo, que talvez eu escutei ele está perguntando se você está convidando ele para entrar não, não dez mil vezes ia dormir meu sonho, vamos para lá ele falou que quer dormir ali o sonho não, vou jogar sinuca lá, lá tem sinuca vamos jogar para lá, vamos para lá o Tiringueiro falou que é muito seu fã ele sabe de tudo da sua vida que acompanha desde o início o nosso trabalho sabe de tudo, falou que admira a minha admira, mas com você é uma coisa assim, sem explicação ele não dorme uma única noite sem assistir um vídeo seu não é verdade sabe de tudo, sabe de tudo sabe que o nome do seu avô era Vicente sabe que você fala que seu avô é o chefe do inferno sabe de tudo é deixa eu falar uma coisa que eu acho que você não sabe você sabe o apelido dele o apelido dele é o que? o que? é o da minha mãe a puta que morre é o de seu avô é o da minha mãe é a boca da sua mãe cuida cuida como é o apelido dele? é o da minha mãe cuida a puta que tu saiu filha amarelo Ah, boa boa! Abra aqui o gambão. Abra aqui o gambão! Abra aqui o gambão! O gambão! O gambão! Oh, o Niemeyer! O Niemeyer! Eu roubava o Niemeyer! Oh, oh, Tiringa! Vem cá, Tiringa! E é para eles irem para onde então? Ele é amigo de Tom e agora é amigo meu, o que nós faz com ele? Vão, vão, eu estou de ferro! Para onde? Vão, eu estou de ferro! Mas e o sentimento? Cadê o sentimento de amizade, de... Mas vem cá, Tiringa, vem cá! Eu estou aqui junto aqui no pé... Vem cá, vem cá, só para nós... Só para nós fazer um negocinho aqui, a ligeirinho, a ligeirinho... Vão se embora! Mas vem cá, vem cá, vem cá... Mas vem cá, vem cá, vem cá... Só uma palavrinha, só uma palavrinha, vem cá, vem cá... Só uma, vem cá, comigo, comigo... Não, vem aqui, eu não sei, eu gosto de olhar, eu gosto de falar... Olhando na boca, na bola do zóio... Não, só abra aqui, só abra aqui... Só abra aqui, só abra aqui, não precisa sair não... Ai, pô, Deus, que caralho... Não, só abra aqui, só abra aqui... Só, deixa eu explicar um negócio, calma... Você diga o que? Calma... Como é que ele fica falando? Eu sei dessa peça... Não, espera aí, espera aí... Deixa eu falar para você... Você sabe que eu estou filmando... Eles vieram de longe... Hum... Tá? Em... Em... Consideramento... A distância e o amor que ele tem pelo nosso trabalho... Mais precisamente por você... É... O que o povo tem que fazer nesse vídeo aqui? Nesse daí, não olhe nem para o lado desse vídeo aí... Não... Oxê... Para quê? Com ele... Ninguém sabe nada... Ó, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó... Olha aqui, olha aqui, vem cá... Vem cá... Quanto mais like vocês deram e se inscrever no canal... Melhor é... Inclusive... Ele tem... Ah, você não sabe... É famoso... Deixei daí... É famoso... Famoso de quê? Não fala nada, mas faz tudo... E aí, como é que o cabelo... Ele tem... Pior que ele não vai saber... Explica aí... Como que é as suas redes sociais? Fala para o público aí... É... Qual que é o seu Instagram? Como é que é o seu Instagram? Ah... Ah... Como que é mesmo? É Gago Oficial com dois L's... Gago Oficial com dois L's, entendeu? O Instagram dele tem um milhão e oito setecentos... Mil seguidores... E você... Fica desprezando o cara? Não... Eu não... É... Eu vou lutar com uma peste dessa aí... Eu mesmo lutar porque... Os fãs não sabem de nada... Vamos conversar meia hora com ele... Que sai lá com ele... Bora... Tira toda a família... Você tem que ver a palestra que ele dá... É onde? As palestras que ele dá nos palcos aí... A gente não fez um... Um... Show lá em São Paulo... Um teatro? Ah... O que ele faz... Lota... Dando uma palestra... Quer ver? Escuta aqui... Só uma vezinha... Como que você faz quando você vai dar uma palestra? Como é que você fala com o público? Explica aí... Ah... 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 Ó... Vamos embora... Já está bom a palestra... Já está bom a palestra... Lá para cada pé... Paca... Paca... Nossa... Quem é o louco que vai para uma palestra de um menino desse aí? Todo mundo vai... Ah... Só se for louco que nem ele... Porque se o cara tiver a ossa boa, ele não vai não... Não... E bom mesmo... É quando ele está se expressando assim... Com as palavras bem colocadas... Como por exemplo... É... Paulinho Gogol... Ele se consagrou com que apelido? Codiba... Pia... Codigambá é teu pai... Pia... 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 Galera... É nós estamos juntos... Como é? Como é? Mas... Tua língua nunca se desapregue... Tomara que tua língua nunca se desapregue... Ah... Codigambá! Codigambá é o figado de tua mãe... Pia... Pia... É o quê? Tiringa? Tora da mãe dele... Não... Tu falou que Codigambá é o quê? É... Codigambá é o figado da mãe dele... É o quê? É o figado da mãe dele... É o que Tiringa? É o figado da mãe dele... É o figado da mãe dele... E eu diga isso a ele? Diga esse miserável que eu vou... Ih... Ele vai lá se embora... Ih... E o quê que a mãe dele tem a ver com isso? O quê? Porque ela não puxou a língua desse miserável com alicate... Não puxou a língua do miserável com alicate... Ih... Então fale eu aí... Codigambá... Codigambá também não é você... É o quê? Vamos continuar... Daqui a pouco nós vamos continuar tentando... Saia aqui para fora se você for homem... Saia... É... 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 Saia aqui para fora se você for homem... Aqui ele está desafiando você aqui... Chegue... É... 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 Ei... Tu não é macho? Ele está chamando você aqui... Desafiando para uma capoeira... Oi? Vê... Ele está falando se você for macho... É... Bora, cadê? Cadê o brabão da chácara? Tu vai deixar ficar assim? Esse é o futebol... Ai... 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 Puta... Porra... Eita... Mentos da bomba... Mentos da bomba... Ei... Ei... Quando eu vi ele correndo assim... Eu derrumo ele... Tá perto... Tu fizeram lá agora escutou... Ai... Tá dizendo que tu escutou agora... Fizeram lá agora escutou... Eita... Filho dela... Pô... Que papo... Que papo... Ah... Ele está na mão também... E se lascar... Valeu galera...